Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelas inscrições que estão ocorrendo no nosso canal, muito obrigado pelas visualizações, é algo que está me deixando muito incentivado para estar mostrando para a comunidade odontológica, para todos aqueles que estão ligados à odontologia e para a população de maneira geral, o que se passa dentro da nossa profissão. Hoje eu quero falar de algo que vai ajudar bastante as auxiliares e também aqueles dentistas que mesmo que trabalham sozinho não tem auxiliares e que estão começando na carreira, que é como se tirar uma radiografia periapical, essas pequenas, de um incisivo e a radiografia ficar muito bem feita. A gente nota muitas distorções nas radiografias, mas eu vou mostrar algo que a experiência me mostrou, que além de estar economizando um pouco em cima de algum material que a gente sempre está comprando, mas o que mais importa é a qualidade da radiografia na hora que a gente vai tirar para ela sair num tamanho adequado, no tamanho certo que seria o dente. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui num crânio, uma película, vejam vocês, o crânio é arredondado por dentro onde é o céu da boca, vocês veem que uma película normal, na hora que o dedo do paciente aperta ali, ela distorce tanto em lateralidade quanto em sentido antroposterior, veja lá, ela distorce completamente aquela película que é um plano, ela é uma forma de um plano. Ali eu cortei aquela película pela metade, vou mostrar como é que se faz isso, e ela distorce muito menos, às vezes nem distorce, ela fica retinha em contato com o dente. Ali vou estar mostrando como é, estou mostrando como é que se realiza esse corte nas radiografias sem alterar a qualidade da película. A gente corta vários pedaços de fita isolante, coloca dentro da câmara de revelação, coloca alguns pedacinhos de fita crepe, que vai ajudar na vedação, aí fecha a câmara de revelação, porque essa película tem que ser cortada basicamente como se fosse no escuro, é dentro da câmara de revelação. Ela está sendo cortada, aí a gente pega aquela fita isolante e coloca na região onde foi cortada a película. Vejam bem, olha lá, dobrou, aí agora eu posso até abrir a câmara, veja lá, aí dobra os bordos da fita isolante e para garantir que ela não vai abrir, coloca o pedacinho de fita crepe. Veja só, muito fácil, algo que vai ajudar muito o dentista por aí, e com uma película eu acabo fazendo duas. Então agora, na hora de tirar a radiografia, né? Olha lá, duas películas eu consegui. Na hora de tirar a radiografia a gente tem que levar em consideração o que é paralelismo. Olha lá, o auxiliar está mostrando duas linhas do azulejo que são paralelas. Assim que a gente levanta os azulejos, a gente vai ver que nós temos dois planos paralelos. A película é um plano, está vendo? É um mini plano, que eu estou colocando naquele outro plano que é o azulejo. Ali é o cabeçote, tem um localizador de foto, de foco, que é também um plano à ponta dele, está vendo? Olha lá, ela está passando o azulejo para mostrar que aquilo ali é um plano também. Então esse plano do localizador de foco, ele tem que estar paralelo à película. Na teoria fala que tem que ser, os raios tem que ser perpendicular ao ângulo da bissetriz formada entre a película e o dente. Fica muito difícil assim, vamos colocar que seja paralelo à ponta do cabeçote, né? Do localizador de foco, ele tem que ser paralelo com a película. Olha lá, eu indo com a ficha mostrando como está paralelo os dois. Beleza? Bom, é 0,5 segundos normalmente e aí é o revelador, a água e o fixador. Normalmente, gente, normalmente não. Toda vez que vai revelar tem que ser com a câmera fechada. A gente tira aquela parte mais branca que é a película de dentro do invólucro, né? Que tem dois papéis e também uma fita de chumbo, um pedacinho de chumbo lá para proteger a película. E na hora que vai passar no revelador é bem lentamente que a gente passa até você conseguir enxergar a imagem. Aí lava na água e vigorosamente a gente agita no fixador. Basicamente é isso a revelação. Lava na água corrente porque o fixador mancha a roupa e vocês estão vendo a radiografia tirada. Agora vamos comparar uma com a outra. Vejam bem a radiografia tirada da forma como vem de fábrica e ela cortada. Olha lá a diferença de tamanho que deu entre um dente e o outro. Você olha a película de fábrica, os dentes quase que viram um foguete e o outro fica o dente normal. Mas o que mais importa nisso que eu estou passando para vocês hoje não é tanto cortar a radiografia para economizar em película, não. O que mais importa é a qualidade da radiografia porque quando a gente está trabalhando no dia a dia nosso, muitas coisas são fabricadas e não atendem aos nossos anseios, às nossas necessidades. Essa maneira de cortar a radiografia foi algo que eu aprendi lá no começo da carreira e que trago isso até hoje e que sempre deu muito certo porque os dentes sempre estão do tamanho correto. Praticamente na hora que a gente trata um canal, para quem trabalha com endodontia ou mesmo que precise tirar alguma radiografia, está aí uma dica boa para poder estar mostrando para auxiliar, para auxiliar estar aprendendo como se tira uma radiografia e vai melhorar muito a vida dos nossos colegas cirurgiões dentistas. E outra coisa, não se esqueçam de avisar os amigos, de avisar os colegas para se inscrever no nosso canal porque é através das inscrições que eu sempre vou estar animado. As inscrições e as visualizações que eu vou estar animado para estar mostrando sempre alguma coisa boa para a nossa profissão. E aí, gostaram? Espero que sim. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.